Desenvolvimento sentado com haltero, eu estou demonstrando a execução correta e depois eu vou explicar. O desenvolvimento sentado com haltero trabalha o seu ombro, principalmente a parte da frente e a parte do lado do seu ombro e também trabalha bastante o seu tríceps e um pouquinho a parte de cima do peito. Você vai precisar de um banco, de preferência um banco que você consiga apoiar, se não tem problema, você sustenta aqui, certo? A diferença é que se você sustentar com o seu tronco, você vai trabalhar o abdômen, mas por estar sentado não vai trabalhar a perna. Se você encostar, você reduz o trabalho tanto de perna quanto de abdômen e foca mais nos ombros. Esse movimento você precisa deixar o haltero sempre em cima do seu cotovelo. Então, haltero sempre em cima do cotovelo, você empurra lá para cima da cabeça, sem colher o ombro nas orelhas, mantém o ombro longe da orelha e não estica tudo. Mantém levemente o peso para fora da linha do seu ombro, para manter a tensão nele e o cotovelo embaixo do peso. Você vai descer tudo até a linha da boca, muita gente desce só até aqui 90 graus, aí você está deixando de trabalhar boa parte do seu ombro, tudo isso aqui você está deixando de trabalhar e do tríceps também. E quando a gente olha de lado, esse movimento não acontece aqui atrás, como muita gente faz. Esse movimento deve ser feito aqui no plano escapular, que é levemente para a frente da linha do seu tronco, para trazer maior conforto e segurança para o seu ombro. Beleza?